Para a nossa alegria, o streaming da Apple TV parece que tem investido um bocado em conteúdos de ficção científica. Depois do lançamento da série Fundação e também da série Invasion, que é outra produção que eu pretendo comentar em breve aqui no canal, chegou lá na plataforma o filme Finch, estrelando o para sempre maravilhoso Tom Hanks. Na companhia do seu cachorrinho e também de um robozão desajeitado, o Hanks vive no filme O Finch, que é um inventor solitário que tenta sobreviver em um futuro pós-apocalíptico. Será que o filme vale o play? Fica aí que eu te conto sem spoilers o que eu achei dessa novidade sci-fi da TV Maçã. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices, e hoje bora comentar aqui sobre Finch, uma produção que teve a sua estreia adiada por causa da pandemia e também que teve seu título trocado ali no meio do caminho de Bios para Finch. Esse é o segundo longa-metragem do diretor inglês Miguel Saposchnik, cineasta indicado ao Emmy e também criador de vários episódios de séries famosas como Game of Thrones e True Detective. Quem assina o roteiro é a dupla Craig Luck e Ivor Powell, e a produção é do grande Robert Zemeckis, que trabalhou já antes com o Hanks em O Expresso Polar, Náufrago e Forrest Gump. O longa conta a história do Finch, um engenheiro de robótica que sente que está ali nos seus finalmentes. Sobrevivente de um evento que devastou o mundo e deixou poucas pessoas vivas no planeta, ele está preocupado em deixar alguém para cuidar do seu doguinho quando ele partir dessa para melhor. Pensando em ensinar os cuidados necessários com o Bexano, o Finch cria um robô de última geração que vai acompanhar a dupla em uma jornada peculiar pelas ruas de um mundo em ruínas. Apesar de explorar uma história emocional e de personagens memoráveis, Finch é um filme pós-apocalíptico de sobrevivência pouco criativo no mundo do cinema. O roteiro é bastante simples e se limita a uma fórmula convencional que estrutura bem a narrativa, mas que ao mesmo tempo não arrisca. Em uma entrevista, o cineasta Paul Thomas Anderson, conhecido por Sangue Negro e Magnolia, comenta que ninguém quer ver um filme perfeito. Ou seja, uma obra que se enquadra muito nas normas, não necessariamente vai trazer para o público a sensação de estar assistindo algo autêntico e único. Ainda que fiel à sua premissa, Finch parece que sofre desse mal por ousar pouco nos seus conflitos e também por destrinchar o seu desfecho por toda a sua duração, tornando o final previsível e pouco impactante. Além dos desafios climáticos, que por si só poderiam ser suficientes para levar os personagens ao limite, Finch também propõe alguns antagonistas no meio do caminho que não têm grande relevância para o desenvolvimento dramático da trama. Inclusive, alguma dessas cenas envolvendo esses supostos vilões da história parece que poderiam ter sido suprimidas sem grandes consequências para a narrativa. Outro ponto são os diálogos, que são muito naturais e servem para aprofundar os personagens, mas que às vezes extrapolam para um tom um pouco melodramático. Por outro lado, o roteiro é engrandecido por personagens convincentes, que levam a gente numa jornada bastante íntima. Assistir os filmes do Tom Hanks parece sempre ser um porto seguro, e aqui isso não é diferente. O ator tem aquela habilidade icônica de ganhar nossa atenção em todas as cenas, e o diretor valoriza o seu trabalho através de takes bastante longos, levando a gente num passeio imaginário pelo passado do Finch. O cachorrinho também é uma peça fundamental nesse contexto para fazer a gente se prender no motivo fundamental do longa, e eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com o quão expressivo esse dog é, e até me perguntei às vezes se ele era feito em pós-produção. A inteligência artificial dublada pelo Caleb Jones também é muito cativante e tem potencial para ganhar o coração de quem assiste. A princípio, é difícil comprar a ideia da existência do robô, que pela falta de contexto parece ser um milagre da ciência acontecendo do dia para a noite, e no meio de um apocalipse. Ao meu ver, faltou mostrar o desafio do inventor, quais erros e acertos levaram ele à criação desse ser, que não por acaso se torna aos poucos vivo e consciente. O filme, mais uma vez, se mantém muito seguro ao simplificar as camadas desse personagem, que tinha potencial para ser ainda mais complexo. Apesar de cientificamente coerente, aqui a submissão do androide incomoda de leves, e teria sido interessante ver ele divergir um tiquito ali das suas leis fundamentais azimovianas. Ainda assim, com o passar do filme, eu consegui me apegar ao robôzão, e é muito da hora como pequenas falas, gestos e olhares tornam ele único e também extremamente humano. Os efeitos gráficos, que dão vida para o robô, também surpreendem bastante, e são aí talvez o ponto forte do filme. Em vários momentos, é difícil acreditar que o que se vê é trabalho de computação gráfica. O androide é super realista, e pouquíssimas vezes ele me gerou aquela estranheza de perceber algo artificial em meio às cenas. Os efeitos visuais também cooperam para tornar Fint muito bem ambientado. O pós-apocalíptico aqui lembra a estética de filmes como A Estrada e Eu Sou a Lenda, mas ao mesmo tempo, esse é um mundo bastante crível, e de motivos mais científicos e, portanto, plausíveis para o fim da humanidade. O que é muito da hora. O som de Fint também coopera para levar a obra para um outro patamar. A mixagem detalha o canto furioso dos ventos, o tilintar da lataria do robô, a respiração cansada do protagonista, os uvinhos do cacciolo, entre vários elementos sutis, que misturados aí a silêncios bem trabalhados, tornam o filme ainda mais imersivo. A trilha do filme em especial também vale menção pela assinatura do compositor argentino, Gustavo Santolalia, que é o mesmo compositor da trilha do superjogo, também pós-apocalíptico, The Last of Us. No geral, apesar de pecar por se manter demais na zona de conforto, Fint vale pelos seus personagens espirituosos e também pela mensagem positiva e muito bem-vinda sobre companheirismo, amor e finitude. O diretor tira a proveito aqui de uma cinematografia deslumbrante, de efeitos especiais excepcionais e de um belo desenho de som para elevar essa obra, que, de outra forma, poderia ter sido bastante genérica e lenta. Esse é um filme que provavelmente não vai agradar os mais exigentes, mas que tem potencial aí para divertir quem está procurando algo mais levinho e descomplicado para ver sozinho ou em família num domingo à tarde. O que você achou de Fint da Apple TV? Me conta aí embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa aí embaixo o seu like, se inscreve aqui no botão vermelho para mais conteúdo sobre cinema e ficção científica e também considere se tornar um membro aqui do canal por R$ 2,99 ao mês, que ajuda muito o Futuristas a crescer, mas se você não puder ajudar, não tem problema. O like já faz muita diferença, tá bom? Um beijo para você e a gente se vê no futuro.